Último dia de banning aqui do nosso Kamo Sapuro e nesse vídeo eu gostaria de apresentar pra vocês o meu veredito O que eu achei ao jogar com o Kamo Sapuro, sua versão tudo 1, sua versão tudo 3, a minha versão final mais upada aqui que é a 2.5.5.4 também O que eu gostei e o que eu não gostei aqui do Kamo Sapuro, então espero que vocês curtam esse tipo de vídeo, tá? Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do NXS Awakening, porque agora nós vamos conferir o veredito do Kamo Sapuro Ele é isso tudo mesmo ou é muito hype de um personagem que é banquista aí pela comunidade, mas não é aquilo tudo Então aqui já tá os meus atributos pra vocês conferirem como que eu joguei, comeu, né? Acento de status aí, 101% também, usei build lenta nele, tá? Então não foquei em velocidade, que até mesmo nem tem tanta dupla velocidade assim sobrando pra ele também Vou falar agora um pouquinho do que eu achei dos seus skills, né? Desde jogando do 1 ao level 5, a minha experiência jogando aí com ele também Se você ainda não viu a minha análise jogando com ele tudo 1 e tudo 3, eu vou deixar nos cards Na outra minha conta secundária, deixei ele 3, 4, 4, 4, mas eu não joguei Mas é o meio termo aí entre o 3 e o 5 também O que que acontece? As skills dele, o legal é que tudo que você upa nas skills dele, praticamente você só aumenta o acerto de efeito Então se você tem muito acerto de efeito, pode até mesmo você, caso não fez um investimento tão alto assim É, ter level up mais baixo Que até mesmo ele nível 3, ele estava congelando até legal Até nível 1, ele ainda conseguia congelar com uma certa dificuldade um pouquinho maior Principalmente quando eu enfrentei essa ouro e por exemplo, né? Que a credente a gente nem vê Então tem esse lance também Mas se você tiver muito acerto de efeito Vai ter aí muita chance de você conseguir congelar ele, né? Acerto de status Então o ataque básico é legal upar Eu sim, em algumas builds eu utilizei o ataque básico Principalmente as do Camus Divino Já que eu dava preferência pra usar, né? O custo 2 do Camus Divino E só Também teve a build da Sasha Que eu também testei, né? Fiz build de gelo com a Sasha E fica bem legal Mas é uma skill sim Que dá pra você esquipar Que até mesmo aumenta pouco aí o acerto de status E mesmo no level 5 Lembrando Ainda dá pro inimigo resistir, tá? Então tem que ficar ligado nisso aí também Outra coisa que eu foquei nele é resistência de status Como vocês podem ver aqui Fiquei muito de resistência de status É o único personagem que tem resistência de status E aí vamos ver o que acontece aí com esse método de gelo também Então vamos lá Na sua skill 2 É uma skill que eu dei preferência aí De upar ela Lembrando que ela só vai aumentar aí a chance de Aplicar o congelamento E aplicar também a geladura Já que aplicar o cedo de gelo é automático Até mesmo no level 1, beleza? Tanto na sua skill 4 também Que ela aplica cedo de gelo Quanto na skill 2 No level 1 ele tem 100% de chance De aplicar no inimigo Sem acerto de efeito De status Então fica ligado Nisso aí também Que ah, eu preciso ter aqui O pass skill pra ter mais chance De aplicar o cedo de gelo Não, não é necessário No level 1 dá Você só vai aumentar aí a chance De congelar o inimigo aqui E aplicar a geladura Que aplicando a geladura Faz com que o inimigo tome dano Depois que ele joga E ainda possa congelar novamente O famoso descongela e congela O inimigo descongela Toma dano e congela novamente Isso é muito da hora Então A skill 2 dele E a skill 4 Trabalha com geladura E a skill dele Level 4 Aqui como vocês podem ver No level 5 É 100% mais acerto de efeito Não é 100% garantido Que vai aplicar geladura no inimigo Então por isso Eu preferi deixar Essa aqui level 5 Porque vai aumentar A taxa de congelamento E aumentar a taxa de geladura Também E 80% É um valor bem satisfatório Também De aplicar Celo de gelo Não, geladura Nos inimigos que descongelam Mas aqui Eu aplico A geladura Toda vez na skill 2 Então Dependendo se o inimigo Está congelado ou não Eu posso aplicar a geladura Então eu acho que aqui É mais interessante Porque eu posso Aplicar em até 6 alvos Aqui não É somente quem está Descongelando Congelado ou não Congelado Você congela E aplica uma geladura No inimigo Que aí quando ele descongela Ele toma o dano Dessa geladura aqui Beleza Então seria isso O skill de gelo É a skill mais legal dele Que faz com que Muitas vezes Os inimigos Foquem o campo sapuro No campo Porque dependendo Da build do inimigo Principalmente Conter cano de gemes Que deu uma enfraquecida Ao enfrentar o campo sapuro Que ele não consegue eliminar ninguém Nenhum Cano assim Se eu já estava lá com o skill de gelo Engatilado Ele não consegue eliminar ninguém Ele foca o campo sapuro E é por isso também Que é interessante Você focar aí no campo sapuro E alguma proteção Um tiro divino Uma timidez de afrodite Para dar aquela prolongada Uma imortalidade Da Sasha também Então dá para você fazer Essas mecânicas Que dependendo da build Do inimigo Que se não for focado Em dano em área Ele vai querer focar aí O campo sapuro Por essa chatura Do campo sapuro Aplicar o skiff E prolongar Com mais uma ação A sobrevivência Daquela unidade Que está protegida Com o skiff Que é uma proteção Quebradinha O inimigo não fica imune Fica a dano também Fica imune a dano E ele vai ainda Receber uma curinha Lembrando que a cura dele É a partir do level 3 Mas como a unidade aliada Protegida pelo skiff Também recebe cura Então meio que às vezes Nem depende muito Dessa cura Se está usando Hypno, Saori Odisseus Ele vai receber cura Mesmo no skiff Tá ok E é isso né Do referente ao campos Então é um skiff clássico Vale super a pena Você fazer o investimento Até mesmo Para que você Tenha energia suficiente Para poder ficar ativando Ela no level 5 A partir da rodada 4 Tem que ser custo 6 Então dependendo aí De quem perecer Na sua formação Pode ficar dificultoso De você ativar O skiff de gelo E lembrando que Mesmo que você Não consiga gerar Seja energia Em uma rodada Porque ah Meu cano de gêmeos Pereceram Não ficou com quase Nenhuma gastadora De energia aqui Você soma Para a rodada seguinte Então se na rodada 4 Eu gastei 4 de energia Na rodada 5 Quando eu gastar Mais 2 de energia Eu vou engatirar O skiff de gelo Também Aí quando algum aliado Fica comenta Quanto por cento da vida Ele vai ativar o skiff Então é acumulativo O consumo de energia Como falo? De energia Se você deixou no level 5 Level 3 Level 4 Você só vai poder usar Às vezes menos Às vezes vai ficar Alguma rodada Sem o skiff engatilhado Mas de qualquer forma Ou oportunamente Você poderá ativar O skiff de gelo Até em levels inferiores Tá ok? Mas é uma skiff muito legal Eu acho que vale super a pena Dar prioridade nela Então um camus aí Muito barato 1-3-3-3 Depois 1-3-4-3 Depois 1-3-5-3 Eu acho Que aumentar demais É que o skiff de gelo Mesmo que não vai ser Todas as lutas Que você Vai ativar Com certa frequência Ou que não vai fazer Você vencer Por causa do skiff de gelo Mas sei lá Aqui dá pra você jogar Com o level 3 É só você colocar Bastante acerto de status No seu personagem E aqui também Que ele vai aplicar Com uma certa Consistência Olha que o meu Nem tá tão OP assim Deixa eu mostrar aqui os cosmos Meia boca Que eu tenho aqui Pra vocês Nem tem muito acerto Não tem nem acerto Nem refinei também Aqui os seios Eu peguei aqui O só S Dual acerto de status Também E aqui eu foquei Em resistência A status Na Lotus É carta Chama carta Então foquei aqui Em resistência A status Por isso que ficou Com resistência De status Então alto Coloquei Elf de sangue Mas já sinto Eu recomendo Se você quiser Fazer uma build Que tem aí Personagens com Redutores de dano Ou pra build Retranca Então o Albafka É um redutor De dano Hoje Então com o Albafka Fica legal Já sinto E também Se você fazer Uma build Retranca Só que eu não Usei Muitas builds Retranca não Vou mostrar as builds Que eu utilizei Aqui Do meu Camus Sapore Pra vocês darem Uma olhada Também E eu vou mostrar Mais replays Depois também Tá ok Então Vamos conferir Aqui as builds Que eu utilizei Depois nós vamos Para três replays Que eu gostaria De compartilhar Com vocês E aí eu vou Falar pra vocês O que eu achei Do Camus Sapore Mas ele Já 1, 3, 3, 3 Já dá pra ser Um personagem jogável Lembrando que o Skiff Ele vai ficar Prejudicado aqui Você talvez Não vai conseguir Ativar Toda a rodada Porque até Na partir da rodada 4 Gastar 8 de energia Pode ser um pouquinho Custoso demais Mas aí você vai ficar Meio que ativando Rodada sim Rodada não Ok Mas dá pra brincar Com o Camus Sapore Já com esse skill Não acho que vale a pena Ficar Esquipando O Camus Sapore Por causa desse Skiff Não Porque aí Senão é melhor Você colocar O Camus Despertado mesmo E o Camus Divino Né Mas é isso Mas dá pra você Jogar sem Skiff De qualquer forma É personagem Que eu gostei demais De jogar com ele Eu gostei Do Yoga Divino Deixa eu ver Se eu acho Aqui o Yoga Divino Né Vocês vão ver aqui Duas replays Do Yoga Divino Que tá aqui Com esses status Com esse up skill Também Ele vai aplicando Uma geladora No inimigo Isso aí É bem legal Só que No início É Tem que esperar A vez do Camus Sapore jogar Pra aplicar O ser de gelo Pra poder congelar Passivamente Também Beleza Mas depois Fica bem Legal aí Fica com Com a geladora Que ele aplica A hora que o macete De status Do Paraíso Verdido Então É muito Da hora Porque o Camus Ele causa dano Toda hora E é legal Com a Lone Por causa De Thanatos Seraphina Se você não anda Banindo esses dois Incomoda Bastante Que ele enche Muita barra De Thanatos E Seraphina Um dos banimentos Meu favorito Foi o Thanatos Vocês vão ver Que nas replays Praticamente Eu não enfri Thanatos E Shun O Shun Ele predica Demais Porque ele Fica reduzindo O selo de gelo E o Thanatos É aquele personagem Que Big de gelo Odeia Porque tem muito dano E você vai focando Em colocar personagens E ainda mais O Camus Sapore Não tem dano E enche muita barra Então Esse aí Foram meus dois Banimentos Favoritos Cheguei no imortal Eu subi até o imortal Ontem Jogando ali Com o Camus Sapore 2,4 2,5,5,4 Então Vocês vão ver Eu estou ainda No platina 1 Platina 2 Que eu estava subindo O rank Até mesmo Para ver se vai vir O rank da temporada Então ele oferece Alguns combos Se você quiser usar Build Jacinta Aqui com o Alba Porque eu também Quando cheguei a usar Também é uma Boa opção Também A Sasha É bem legal Porque ele vai Poder dar o contra-ataque Também ela poderá dar A imortalidade Para ele temporária Fazendo com que Ele fique vivo em campo E incomoda bastante O inimigo A não eliminar ele Também Então tem vários personagens Serafina Serafina congelando Fazendo com que Aplique mais geladura Tenha mais chance Porque depende do RNG De aplicar a geladura No inimigo No geral Eu gostei Do Camus Sapore Ele está muito Anti-meta do Kano O Kano está Assim Passando raiva Temos o Shun Temos o Shun M.M. Que é bem OP E o Kano Chegando aí No meta O Kano Está perdendo aí Um pouquinho Do seu espaço Por causa Do Kano Sapore Que realmente Ele fica Bem menos efetivo Ele não consegue Dar Q em ninguém Caso Você tenha lá O Skiff de gelo Engatilhado Para ativar As builds Que eu utilizei Foram essas aqui Uma build Aqui focada Em congelamento Tá ok E seria isso Com uma pouca defesa E tapinha Também Para evitar Mas aqui Não ficou sobrando Energia Então era muito Ataque básico Mas era duplo Ataque básico Também E a Serafina Lembrando Ela aumenta Acerto de Efeito Aqui Caso ela utilize O ataque básico Favorecendo aí Os dois camos A congelar também Beleza Mas dava Para colocar um Kano Aqui Em algum lugar Para gerar energia Senti falta Essa aqui É a minha build De June O Skiff Não tem muita Sinergia aí Com a June Obviamente Ele vai aplicar O Skiff Em alguém Mas meio que A trepadeira Já está protegendo A formação inteira É mais mesmo Para utilizar O meu combinho De Milo Mais Afrodite Que essa build Aqui eu amo Muito Eu só troco Aqui normalmente O Odisseus Aqui eu coloco O Kano Normalmente O Odisseus Que eu coloco Aqui Depende de quem Que o inimigo Baniu Aí vai gerando Energia aqui Com Milo Por causa da June Deu cinco ataques Com o Roca Aqui E aí uma Afrodite Muitas vezes Ataca com dez Quinze rosas Escas por rodada E aí tem o Camos Agora Para gastar mais energia E talento Então dá para o Milo Ativar várias vezes As suas energias Escas Por causa da June Então dá até para Bem aqui também Essa build Que eu gosto Desse combinho Aqui de June Milo E Afrodite Bane o Tanatos Tá que se marcar O Tanatos Milo A coisa não fica bonita Para que você Queira esse combo Eu usei também Com build De sangramento Eu gostei demais E com a vibe Que eu falei Para vocês Do Alone Então faz com que Eu toda hora Aplique dano De geladura E no inimigo Também Aqui está para gerar As energias Para o Shuro Tentar atacar duas vezes E o Camus Também Gostei muito Dessa build Essa build Aqui é a build De Dual Camus De praxe Temos aqui A Seraphina Também E o Shun Eu joguei muito pouco Com essa build Por causa que Eu ficava banindo Muitas vezes o Shun Uma vez ou outra Que eu não banie É tipo assim O inimigo tem Artemis Tem Defteros Que eu sempre perco Na Speed A maioria dos meus personagens Não tem Dual Speed Então Acaba que aí Eu bania Artemis Ou Como é que fala Artemis Ou quem gente O Defteros Aí dava para usar Essa build Porque sobrava o Shun O Tanatos Era sempre Um banimento Meio que fixo Mesmo com o Camus Divino Aqui Saca Mas enfim E essa aqui É a última build Com o Yoga Divino Que eu gostei demais Também E aí Vou mostrar Algumas plays Agora Indo aqui Para a primeira play Eu apresentando Aqui a sinergia Do Aloni Com o Yoga Divino Também Enfrentando aqui Um Camus Divino Sem Ainda não Tá com CR No campo Mas vou mostrar aqui Para vocês Como é que fica Essa sinergia O Hypnos Também Com o Yoga Divino Gosto Que já fica Aplicando bastante Aqui o vermelho Então isso aí É bem legal Que dá mais chance Para ficar ativando Só ataquei É uma build Assim que tem pouca sobrevivência Só depende aí Do Hypnos Mas enfim Aí a gente Vida segue aí Ele economizou ali As energias Porém Eu já congelei Ali o O nosso Amiguinho Shiryu Divino Então flopou demais As energias Do nosso inimigo Já aplicou ali Lentidão E tá aplicando Também O Elf de Sangue A redução de defesa Aqui é o Elf de Sangue Que ele tá aplicando Graças ao Yoga Também Aplicando a geladura Então parece que A geladura deles Meio que soma Sabe E aí tá aplicando O desacelerador E o Elf de Sangue Ao mesmo tempo Então tem uma sinergia Bem legal Os dois Embora os dois Sejam bastante papéis Tá Então tem que tomar Bastante cuidado Com isso também Então congelei ali O outro Ficou com bastante controle Essa build aqui Então lá vai aplicando Lentidão Vai aplicando mais vermelho Também né Na medida que vai ativando ali Vai estourando ali Também Com congelamento Do Yorga O dano passivo dele No inimigo Quando congela O meu Camus Ele Ele vai jogar Ou já jogou Já jogou Então os inimigos Ficam bem lentos Como vocês podem ver aqui E aí agiliza eu De ter mais controle No inimigo Então é uma sinergia Que eu gostei bastante Do Alone Com o Yorga Divino E o Camus É um trio Que pode ativar bastante O dano extra Do selo ali Do Alone Aqui você só Ficaria opcional O gerador de energia Coloquei o cano Aqui para ser DPS O cano na verdade Não é nessa build Aqui é a Sasha Vou mostrar uma replay Com a Sasha No lugar do cano Que o Doku Está como gerador de energia Mas você pode substituir Pelo cano Para gerar energia Também Indo agora Para a nossa segunda partida Agora vai ser A build de sangramento Usando também O Alone Como eu disse para vocês Eu gosto muito do Alone Embora eu bania bastante O Tanato Mas eu não bania Serafina Tem esse lance Aqui também Mas eu curti O Alone Por causa do Dar a chance De aplicar mais vermelho Verdadeiro Nos inimigos Também Aqui meu cano Mais DPS Aqui também O inimigo usando A mesma estratégia Aqui De gerar energia Do cano Para o Shiryu Ali eu perdi A velocidade Por causa do Shura Ativei Saori Que eu gosto demais De usar Saori Como vocês podem ver Já dou aquela kill Ali no cano E depois Já arrebento Ali também O escudo Do nosso Amiguinho Shura E olha só Já congelo O Shiryu Já protege Aqui O meu O meu Como é que fala Alone E aí a galera Começa a focar O Camus Então por isso Que eu falo pra vocês É importante Proteger o Camus Mas ali Eu não Às vezes eu protejo Às vezes com o time Dejafrodite Às vezes não Como ele era o último Então ficava mais difícil Usar o time Dejafrodite Porque eu fiquei assim Nossa Eu perdi uma rodada E tal Mas quando você tem O Camus Divino Que joga depois dele Dá pra usar o time Dejafrodite Com ele também Ali eu deixei ele meio exposto Porque o Afrodite Do inimigo Não tinha estacado Tanto também E pode acontecer Do RNG Ser favorável Como também pode ser Às vezes Acontecer do RNG De congelar Uma unidade inimiga Que você não Fazia tanta questão Ali eu congelei o Shiryu E deu a minha vitória Lembrando que O selo de gelo ali Foi bem baixo Ali é a rodada 1 Tá ok Mas agora Vou mostrar uma luta Muito mais longa Pra vocês Aí vocês vão ver Somente com o Camus Apuri Como ele vai evoluindo Nosso fantástico Ficou complicado Essa estratégia Ele já gastou A derrota Então ativei ali O congelamento Aí tá vendo Tá aplicando Lentidão No inimigo também E mais o Elfo de Sangue Ah não Aqui eu troquei O Alone Pela Sasha Porque foi banido Mas era o cano Que ficava no lugar Do Alone Aí tô focando Aqui no Manigold Mas o inimigo Tem uma Saori Também Então isso aí Complica muito Olha lá Aplicando ali A lentidão Congelei ali O O Xion Nem sei pra que Mas enfim Os inimigos Já estão acumulando Sele Já comecei a causar Ataque aqui Ativar as armas Do Doku Porque eu sabia Que essa luta Ia demorar Falei Ah vou precisar Do Sangramento O inimigo Gastou as energias Dele né Então ele nem Ativaria ali O Manigold Já protegi Como eu falei Pra vocês Fica bem Enfraquecido mesmo O Apliquei mais um Sele de gelo E aí ó Congelei dois Tá vendo E já tô causando Aqui a lentidão E o aumento Do Delfo de Sangue Também no inimigo Então tá muito Da hora Essa parte lá Congelou Descongelou E congelou Novamente Por causa Do aumento Do selo de gelo Agora ele tá com 5 selo de gelo Então o Camus Apure Agora Já na rodada 3 Ele tá com A quantidade De selo de gelo No máximo Fazendo com que Ele congele Facilmente Os inimigos E lembrando Eu estou enfrentando Uma Saori Que reduz 30 ou 35% Não me recordo Agora E ele tá com Luna aqui Pra ficar tirando Um congelamento Que ele selecionar Por rodada Também Congelou passivamente Tá vendo Ó Ativei ali A outra arma Do Doka Aí ele ativou As 4 armas Né Do seu CR Aí já vou começar A causar O sangramento Também Já começou Ali Já começou Ali a causar Bastante dano Da geladura Que está Que até preso Ele ainda Tá focado No cano Pra tentar Eliminar Alguém Aí ele foi No No meu Camus Como vocês podem ver Eu falo Ele sempre Focam Principalmente A gente vai Com build De qualquer cano Aí eu vou Usar a timidez Seja Frodite Né Congelei De novo Todo mundo Todo mundo Né Olha o Yoga Divino Causando Bastante dano Essa aqui Eu já gostei Mais Que eu tenho Mais resistência A dano Da Sasha E do Yp Nos temos Sobrevivência Bem melhor Aqui eu já Vou esconder O Camus Porque o próximo Ataque Do Do cano Do inimigo Já vai dar Hitch Em mim Aí já foquei Aqui em eliminar A Saori Porque a Saori Tá deixando O inimigo Imortal Pronto Congelei Ali o Nosso Yoga Ó O nosso Xion E já coloquei A timidez De Afrodite Então Quando você Ver que o seu Camus Apuri Ele vai Tem chance De levar Uma hit kill Principalmente Do cano Que ele não Ativa Skiff Nele mesmo Aí é a hora De colocar A timidez De Afrodite E garantir Mais duas rodadas Com mais Alguns skiffs E eu tô com o skiff Aqui ó Engatilhado Toda vez Pro cano Olha lá Vai tentar Eliminar Mas aí eu vou Ativar o skiff De gelo É muito da hora Isso cara É muito da hora Aí eu vou causando Bastante dano Ali também Nos inimigos E olha que é pouco Dano que eu tenho Aqui ó Olha lá O skiff Olha lá Congelou todo mundo Depois ele fica Congelando com uma Facilidade absurda O Yoga Divino Causando dano Agora se tivesse Uma serafina Aqui Que eu poderia Calterar com Tanato E Com E se eu tivesse Afentando o Tanato Com esse tanto De dano Do Kamo Sapuri E do Yoga Divino Seria muito caótico Porque enche muita barrinha Esses aí foram Os dados da luta E deixa eu apresentar Agora o meu veredito O Kamo Sapuri É uma unidade Que eu gostei Bastante Ele até superou As minhas expectativas Pra falar a verdade Eu achava Que ele poderia Ser um pouquinho Mais problemático De utilizar no Metal Ainda apenas Com banimento duplo Eu consegui Só focando Em banir o Tanatos E banir o Shun Ele teve um desempenho Bem interessante Na maioria das partidas No geral Uma das almas Do seu Kamo Sapuri Ele dar Bem assim No seu PVP É ter os Banimentos estratégicos Porque Cara É muito cauta Que a build de gelo Tem Então se você Banir bem As unidades Que são imunes Principalmente Você vai ter Um bom aproveitamento Do seu Kamo Sapuri Então eu acredito Que pra você ter Um Kamo Sapuri Bem legal Quanto mais rank Você tiver Banimento triplo Banimento quadruplo Ele vai se fortalecer Beleza? Porque realmente Tem aí Os inimigos É money gold Ativou skill 2 Nossa Aí fica Uma coisa Insuportável Também Tanato Sem comentários Shum Reduz muito A eficácia De congelamento Eu praticamente Na maioria das builds Como vocês puderam ver Eu já fiz builds Sem Shum Ah hoje Por exemplo Eu ontem Eu falei assim Ah vou jogar com ele Então vou banir O Shum Então eu nem vou ter Build Shum Eu normalmente Eu utilizo Shum Em 70% Das minhas Formações Meu DPS Favorito É Shum MMM Com cano De gêmeos Esse aí É o meu DPS favorito Aqui do game Passando duplação Para o cano De gêmeos Eu tirei tudo Como vocês puderam ver Então banir o Shum MMM Você vai aumentar De mais eficácia E o Tarnatus Se subiu aí Para o banimento triplo Banimento quadruplo Dá para você aumentar Você tem que pensar Em Ah vou enfrentar A Martemes Ah vou pegar ali O camos divino Para poder Tancar talvez Um pouquinho De dano a mais Montar uma build Mais retranca Com Xion Também Só que aí Você tem que pensar Sempre que Ah eu estou Sem o Shum MMM Porque ele já está Com o banimento fixo Aqui também Entende? Então você tem que pensar Muito nos banimentos Na hora de jogar Com o camo sapori Para ele aumentar A efetividade E você ficar com uma taxa De vitória Superior a 50% Para você ficar subindo Positivamente No rank Tá certo? Então no geral Eu gostei demais Por ele Vocês viram Na última luta Como ele sozinho Estava congelando Muito bem Então ele consegue Desde que você Deixe lá os dois De energia Que é muito importante Para o camo sapori E você guardar Lá os dois De energia Para ele Ele já na rodada Dois Já consegue colocar Quatro selos de gelo No inimigo Então na rodada Três Ele já está Praticamente Com uma taxa De acesso De status Absurda Mais de 40% Aqui Então com o selo de gelo Que os inimigos Já vão ficar com cinco Chegou na vez dele Ele coloca o último selo de gelo Que é o quinto Aí ele consegue congelar Muito bem E isso é o que eu gostei Do camo sapori Ao invés de você Ter que ficar usando Camus clássico Despertado Mais o camo divino Para ter uma build De congelamento Ele é muito efetivo Sozinho também E oferece aí Alguns combos novos Com o yoga divino Oferece combos novos Com o alône Aumentando bastante A taxa de ativação De vermelho Do alône Lost canvas também Contra-ataque aí Com a Sasha É bem legal E é uma outra Build de controle Que dá para você Reforçar com a serafina Ou até mesmo Sem a serafina Porque a serafina Também é uma unidade Bem banida Aí no game Então dá para fazer Igual eu disse Na minha review Que ele pode ser Step de serafina Também Se gosta muito De build de controle Eu acho que vale Super a pena Ainda acho A serafina Muito melhor Esse lance De poder congelar Passivamente Mesmo controlado É muito quebrado Da serafina E ela pode congelar Ativamente também Aqui Então a serafina A serafina Congelar em ar Então ela pode ter Uma chance De congelamento Às vezes até superior Do que o campus A purita Por isso que a serafina Eu acho ainda Um bom Melhor investimento Os dois se somam Se você já tiver Serafina Mas se fosse Para preferir Investir em um ou outro Eu ainda sou mais A serafina Beleza? Mas vale super a pena Você investir no campus Também Se você tem Poucos livros E gostaria de investir Na serafina Deixa lá L13333 Para aproveitar Também o treinamento Nove livros Menos um e meio Também Se pegou no treinamento Vai ficar aí Sete livros e meio Se já passou Do treinamento Você vai gastar Nove livros Aí também Vai dar para brincar Com seu campo sapuri Mas o investimento Pesado aqui Na serafina Eu acho que Depois você faz Que aí é dobrado Você vai gastar Dez oito livros Para deixar Uma serafina L13333 Que também Vai ser bem da hora Uma serafina L13333 Como vocês podem ver Uma serafina Nem é grande coisa aqui O mínimo Ela está no mínimo Que é legal L134333 Porque ela já ativa A cura aqui No level 4 Então vocês podem fazer Essa build aqui também Da sua serafina Tá ok Mas no geral O campo sapuri Ele está bem da hora Ele só tem um problema Mesmo Para mim É dos banimentos estratégicos Da galera imune Isso incomoda bastante Fraquece bastante ele Coisa que não fraquece Tanto a serafina Porque a serafina Tem outras formas De controlar E jogar também Como buff De defesa Redução de dano Também Ela consegue causar Um pouquinho mais De dano centralizado Com as suas Tsunami Mas no geral Eu gostei demais Do campo sapuri Ok Não tem muito defeito Como vocês podem ver Não tem muito defeito Veio mesmo Para somar Principalmente Para quem vai Despertar o campo divino E também Que vai chegar Mês que vem Daqui Umas 3 4 semanas Vai somar Ainda mais Com o campo sapuri Para quem quiser Fazer a build de gelo Mas é isso galera Esse então É o meu veredito Do campo sapuri É um personagem Que eu achei incrível Só tem que tomar cuidado Com ele Ter papel Tá ok Você pode utilizar Fuxia Para ele poder Tancar mais Também Dá para ele ficar Com bastante resistência Com o Shu M&M Com o Fuxi Só que aí vai ter Aquele BO Também Que a gente tem Que aí o inimigo Vai estar liberado Para usar o Shu M&M E você pode utilizar O Shiryu divino Que vai ficar bem Da hora também Ele lá na proteção Do Shiryu divino Tá certo Você tem que proteger É isso Você tem que ter Você vai reparar Na hora que você Começar a jogar Bastante com ele Que o inimigo Vai ficar com medo Se ele não tiver Alguém Que vai ser forte Contra o campo sapuri Porque Deu rodada 3 Rodada 4 O inimigo Não joga Às vezes Com quase o time inteiro E aí já na roda Da 1 e 2 Ele já começa A incomodar bastante Com os congelamentos Beleza Então é isso Vou ficando por aí Comenta aí Como foi a sua experiência Do campo sapuri Foi positiva Não foi Gostaria de ouvir Aí nos comentários E a gente se vê Então no próximo vídeo Valeu e fui Tchau E aí Tchau